Policiais militares da cidade de Jaborandi, com o apoio da equipe do Canil de Barretos, prenderam um casal e apreenderam uma menor de idade, os quais estariam traficando drogas naquela cidade, sendo ainda apreendidos dinheiro, pinos vazios, celulares e pinos com cocaína. A polícia chegou aos indiciados após ser recebido denúncia de moradores que afirmaram ainda que o tráfico era realizado por três pessoas da mesma família, sendo todos surpreendidos na residência em que ocupavam e mantinham as drogas escondidas. De acordo com o sargento Colosse da Polícia Militar, os indiciados, quando abordados, nem esboçaram reação e rapidamente confessaram onde o entorpecente estava escondido, tendo ainda chamado a atenção o fato de que, durante a elaboração da ocorrência já na delegacia, usuários ligaram em um dos celulares interessados em adquirir drogas. Já havíamos recebido anteriormente algumas denúncias que indicavam o local e o envolvimento dessas três pessoas, sendo dois maiores e uma menor, na verdade um casal e uma menor, uma mulher. Na data de hoje, com o apoio do Canil, logramos êxito em abordá-los próximo à residência, onde ele já indicou de pronto, ele viu que ia ser utilizado a cadela Luma na localização da droga, e ele já indicou o local onde estava omisiado 44 pinos de cocaína. Foi encontrado mais 56 pinos vazios, que seriam utilizados posteriormente. Durante a apresentação da ocorrência, o telefone de uma das envolvidas não parava de tocar, a delegada atendeu o telefone achando que seria algum familiar, queria notícia, e na verdade seria pessoa querendo droga. Então ela teve a convicção maior e está sendo feita a apreensão da menor e flagrante em desfavor dos maiores. A participação da população no que diz respeito em colaborar com as denúncias também foi assunto destacado pelo Sargento Colossi, da Polícia Militar. A população em geral pode contar com a Polícia Militar através do disco de denúncia 190 ou 181 também, é de grande valia essa denúncia e a participação da população.